Olá pessoal, sou a professora Melissa, vim aqui dar algumas dicas sobre a prova do Enem. Vamos nessa? A prova do Enem, ela está dividida em duas etapas. No dia 5 de novembro ocorre a primeira etapa e no dia 12 de novembro a segunda etapa. Gostaria de trazer aqui para vocês algumas dicas sobre o primeiro dia de prova, a redação. Lembrando que vocês vão fazer junto outras duas provas e compõem 45 questões cada prova. A redação, ela vale 20% da sua nota, portanto é muito importante vocês capricharem nessa redação. Vamos às dicas? Quando vocês chegarem para fazer a prova do Enem, vocês vão se deparar com um caderno de provas. Vocês vão ler a questão problema da redação. Se vocês já souberem o que se trata, tiverem uma ideia clara sobre aquilo, podem começar a fazer a redação já de pronto. Lembrando, vocês têm 5 horas e meia para fazer uma prova que tem dois cadernos de 45 questões cada e a redação. Ou seja, vocês têm que dedicar pelo menos aí uma hora para essa redação. Não importa se vocês vão fazer no começo ou no fim. Mas a dica aqui é se vocês não se sentirem seguros ao lerem a questão problema, vocês vão para as questões objetivas. Comecem a ler as questões objetivas. Elas podem ajudar vocês na hora de construir a redação. A primeira etapa, ela traz conteúdos de linguagem, ela traz conteúdos de códigos e também de ciências sociais. Geralmente a redação, ela sempre tem uma problemática referente aos direitos humanos, a questões sociais, a questões que estão acontecendo no país. Então vocês assim ganham tempo e fôlego para poder fazer uma redação bem estruturada. Uma dica bem importante agora, pessoal, é vocês estarem atualizados. Porque não dá para vocês estudarem todo o conteúdo do ensino médio fundamental. A base vocês já têm, confiem em vocês. Porém, vocês têm que saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Isso é muito importante para a redação. Não dá para a gente adivinhar o que vai cair na redação do Enem. Mas tem alguns assuntos que são chaves. Tem assuntos que só da leitura que vocês fizerem, vocês já vão saber estruturar a redação de vocês no dia. Então aproveite agora o momento para vocês estarem aí antenados em tudo o que aconteceu nos últimos tempos. Eu digo aí que tem assuntos como catástrofes ambientais, nós temos mudanças climáticas, nós temos as questões referentes a discriminações, que também são muito recorrentes na prova do Enem. A gente fala de etarismo, é um tema que está super em voga. Eu tenho também aqui uma ideia que inteligência artificial é uma coisa que está na pauta. Por quê? Até que ponto essa inteligência artificial vai ser boa para todos nós? Então lembrando que tem questões éticas por trás. Então vocês têm que estar atendados a tudo o que está acontecendo no momento. E até uma forma de vocês relaxarem, ler um conteúdo digital ou até mesmo pode ser um jornal, uma mídia, a forma como vocês acharem interessantes. Mas se atualizem, isso é muito importante estarem atualizados a acontecimentos mundiais, ok? Outra dica importante para vocês é sobre a estrutura da redação. Lembrando que a redação tem que ter de 7 a 30 linhas. Se você colocar menos de 7 linhas, você nem vai ter a sua redação corrigida. Então fique ali entre 20 linhas, é um número bacana. Vocês têm que ter uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. Dentro do desenvolvimento é onde vocês vão colocar todos os fundamentos. Seja nos conteúdos que vocês leram, seja nas leis. Lembre-se que tem os textos de apoio. O próprio Enem coloca lá textos de apoio para vocês. Abuse deles. E lá na conclusão vocês vão fazer uma conexão. Vocês têm que colocar no último parágrafo algum conector que diga portanto, diante disso. E ali vocês trazem uma solução para o problema. Outra dica para a redação de vocês é a ortografia. Lembre-se que tem algumas palavras que elas são grafadas com a letra maiúscula. A exemplo da palavra Constituição. Toda vez que vocês forem escrever Constituição, o C é maiúsculo, ok? E também a palavra Estado. Quando vocês forem falar Estado para se referir ao Brasil, esse Estado também é em letra maiúscula. Assim, vocês não erram. Outra dica bem importante para a redação de vocês, pessoal, na hora do desenvolvimento, é vocês terem conhecimento de alguns artigos de lei. Porque eles vão dar um embasamento muito forte para aquilo que vocês estão falando. Aqui eu me refiro à Constituição Federal. Alguns artigos importantes, como o artigo 3º, o artigo 4º, o artigo 5º. Eles vão trazer princípios, eles vão falar sobre direitos fundamentais. E principalmente o artigo 225 da Constituição Federal, que aborda questões ambientais. Não vamos esquecer que os tratados internacionais, e também hoje se fala muito nas ODSs, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tenha isso em mente, dê uma lida nesses assuntos, porque se for esse tema da redação, e vocês fizerem essas anotações, vocês vão tirar uma nota muito legal, ok? Então é isso, pessoal. Quer dizer, é tudo isso, né? Eu desejo para vocês uma excelente prova, que vocês estejam bem tranquilos, calmos, e pensem que vai ser uma boa oportunidade para vocês ingressarem no ensino superior. Tchau! Legenda Adriana Zanotto